Você sabe o que é a teoria do indigenato? A AGU explica! A teoria do indigenato foi elaborada por João Mendes Júnior, um jurista e político brasileiro do século XIX. A tese contribuiu para a compreensão e reconhecimento dos direitos das comunidades indígenas sobre suas terras tradicionais. O argumento é que antes da colonização, as terras brasileiras pertenciam aos povos indígenas e sua posse e direitos deveriam ser respeitados mesmo após a chegada dos colonizadores. A ideia defendida é que as terras indígenas deveriam ser reconhecidas como pertencentes aos próprios povos que as habitavam, com base em seus costumes e formas de organização social. Essa teoria influenciou a Constituição Brasileira de 1891, que incluiu disposições para a proteção das terras indígenas. Houve um legado significativo ao estabelecer um marco inicial sobre os direitos territoriais das comunidades indígenas em âmbito constitucional. A influência da teoria do indigenato se estendeu até o reconhecimento constitucional de 1988, que garantia aos povos indígenas o direito exclusivo sobre as terras que tradicionalmente ocupam. Em suma, para essa teoria, o direito à terra antecede a criação do Estado. A teoria do indigenato sustenta basicamente que os povos indígenas são senhores originários dessa terra. Quer saber mais sobre a AGU e o mundo jurídico? Hashtag AGU Explica. Até mais!